Verso 9 até o verso 13, Isaías capítulo 55 verso 9 a 13 Diz assim a palavra de Deus Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles Sem regarem a terra e fazem-na brotar e florescer Para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês E todas as árvores do campo baterão palmas No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro E em vez de roseiras bravas crescerá a murta E isso resultará em renome para o Senhor Para sinal eterno que não será destruído Amém? Vamos orar juntos querido Pai Nós estamos diante da presença preciosa do Senhor E diante do Senhor podemos abrir o nosso coração Cantarmos canções, louvores que exaltam ao nome do Senhor Adorarmos ao Senhor por aquilo que o Senhor é E por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida Nós assim rendemos esses louvores a Ti Podemos como povo seu darmos graças a Ti Porque de uma maneira muito preciosa o Senhor tem cuidado de cada um de nós Dedicamos esse tempo, dedicamos esse culto a Ti para a glória do Teu nome E assim fazemos, nesse momento que oramos juntos Que meditamos juntos na Tua Palavra Que nos dedicamos em oração diante do Senhor Nós buscamos a Ti por aquilo que esperamos em nosso coração Mas também nos derramamos diante do Senhor Por a nossa alma que deseja reconhecer aquilo que o Senhor é para a gente em todo o tempo Aceita a nossa adoração, aceita esse culto Que de uma maneira muito preciosa A presença do Senhor A ação do Espírito Santo do Senhor Esteja sobre nós Assim oramos, Pai Em nome de Jesus Amém, Senhor, amém Você pode tomar assento, querido De graças a Deus, pois Ele é bom Louvai, sim, ao Rei dos Reis Louvai, sim, ao Rei dos Reis Sim, louvai Sim, louvai Louvai, sim, ao Rei dos Reis Que com sua mão fez a terra Se louvar Se louvar Deus sim fez a luz celeste O sol governa o dia De noite a lua vem Se louvar Se louvar Quem nos livra dos inimigos Se compadece de nós Dá graças ao Deus dos céus Louvai sim ao grande Deus Dá graças ao Deus dos céus Louvai sim ao grande Deus Se louvar Sua misericórdia se dura para sempre O seu amor é grande e não tem fim Louvai ao Senhor Louvai ao nosso Deus Sua misericórdia não tem fim Sua misericórdia se dura para sempre O seu amor é grande e não tem fim O seu amor é grande e não tem fim Louvai ao Senhor Louvai ao nosso Deus Sua misericórdia não tem fim Sua misericórdia não tem fim O seu eterno amor Amém, né? Amém Já aproveita Já fica em pé Já dá esse bom dia Para quem está pertinho de você Isso, de repente tem gente diferente Perto de você Eu sei que tem vários convidados Aqui hoje Porque nós teremos os batismos E esse será o tempo de celebração Ao Senhor também Junto com todos esses batismos Isso E juntos nós vamos adorar o Senhor Cantando que Ele é a nossa segurança Em todo o tempo Amém Que segurança sou de Jesus Eu já desfruto as bênçãos da luz Sou por Jesus Herdeiro de Deus E Ele me leva A glória dos céus Canta a minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre Rende-lhe louvor Canta a minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre Rende-lhe louvor Ao seu amor Eu me surpreendi E extasiado Então me senti Anjos cantando Dos altos céus Louvão é seu Sagraça de Deus Canta a minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre Rende-lhe sempre Rende-lhe sempre Rende-lhe louvor Sempre vivendo em seu grande amor E me confide em Deus o amor Esperançoso vivo na luz Pela bondade do meu Jesus Eu caminhar, eu acertar Em que ele sempre me te louvou Canta minha alma, canta ao Senhor Só você cantando assim Canta minha alma, canta ao Senhor Em que ele sempre me te louvou Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre a frente louvou Amém Bom, quando eu e você podemos cantar assim logo pela manhã E logo de manhã exaltar ao Senhor Amém Logo de manhã quero te buscar Tua voz ouvi Meu amor senti Estender as mãos para te louvar Derramar meu coração Sobre o teu altar Pois tu sabes bem Tudo quanto há em mim E vou te seguir E te amar até o fim E no fim do dia Quando o sol se for Te adorarei Te darei louvor Estreira a noite E a tua luz Em teus braços eu descanso Meu Senhor Jesus Pois tu sabes bem Tudo quanto há em mim E vou te seguir e te amar até o fim E no fim do dia, quando o sol se for Te adorarei, te darei louvor Mesmo a escura noite, brilha a tua luz Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste E no poder, as minhas filhas eu descanso Nunca mudaste, tu nunca faltaste Tal como eu estou, sempre serás Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor Dia após dia, como esse eu senti Tua mercilha sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste Flores e frutos, montanhas e mares Sol, lua, estrela, do céu abrirá Tudo criaste na terra e os ares Todo universo vem, pois te louvar Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor Enquanto você toma assento, nós vamos testemunhar Nós vamos testemunhar dessa fidelidade de Deus Através dos batismos agora E juntos continuamos adorando ao Senhor Celebrando ao Seu nome Amém Bom dia a todos Estão me ouvindo? Bom dia a todos Nós estamos em festa como igreja hoje Porque hoje estamos celebrando o batismo das crianças Que passaram pelo processo de discipulado Agora no segundo semestre Então temos 36 crianças hoje aqui se batizando Algumas famílias se batizando junto Pais se batizando junto com os filhos Algumas outras pessoas jovens Então esse é um tempo em que celebramos Adoramos a Deus por estarmos aqui comigo Estamos aqui com a Júlia Uma homenagem do nosso orquestro aqui para a Júlia Que é a violonista da nossa igreja Estamos aqui também com o Pedro Com o Caio Com a Thaís E vamos batizá-los aqui nesse momento Vocês creem no Senhor Jesus Cristo? Os pais, familiares, podem ficar em pé agora nesse momento Dessas crianças? Ok, discipuladores estão ali no meio Crianças, vocês creem no Senhor Jesus Cristo Como o único, suficiente Salvador de vocês? Mediante essa pública profissão de fé Eu os batiz, nós nos batizamos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Estamos aqui também com a Yasmin Com a Maria Eduarda Com o Vitor E com a Júlia Os familiares, parentes que estão na internet Estão aqui presentes Nesse momento podem se identificar Ok Os discipuladores E nesse momento eu pergunto para vocês Vocês creem no Senhor Jesus Cristo Como o único e suficiente Salvador de vocês? Mediante essa pública profissão de fé E nós nos batizamos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A Luísa também está aqui A Carol A Carol O Vitor E o Vanderson As famílias podem ficar em pé agora nesse momento Discipuladores Momento de festa aqui E eu pergunto a vocês Vocês creem no Senhor Jesus Cristo Como o único e suficiente Salvador de vocês? Mediante essa pública profissão de fé Como ministros do Evangelho Nós os batizamos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A Emily também está aqui para tomar esse passo de fé e obediência A Sara O Edson E o Luís Familiares que estão aqui presentes Podem ficar em pé nesse momento Amigos da família Está ok? Estão vendo eles? Então agora eu pergunto a vocês Vocês creem no Senhor Jesus Cristo Como o único e suficiente Salvador de vocês? Mediante essa pública profissão de fé Como ministros do Evangelho Nós os batizamos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Estamos aqui com o Marcos também Com o Antônio Com o Matheus E com o Antônio aqui nesse momento E eu pergunto, familiares por favor Fiquem de pé nesse momento Podem se manifestar Eu pergunto a vocês Vocês creem no Senhor Jesus Cristo Como o único, suficiente, salvador de vocês? Mediante essa pública profissão de fé Nós os batizamos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Estamos aqui com a Maiara Com o Nicolás Com o Gabriel E com o Lucas nesse momento E familiares por favor Podem ficar em pé nesse momento Acerto Acerto Eu pergunto a vocês nesse momento Vocês creem no Senhor Jesus Cristo Como o único, suficiente, salvador de vocês? Mediante essa pública profissão de fé Nós os batizamos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A Rosemary está aqui junto com seus dois filhos se batizando hoje Lucas acabou de se batizar A Rosemary está aqui O João A Lucília, filha da Rosemary E o Mateus estão aqui nesse momento Familiares, podem se pôr de pé nesse momento Ok? Pergunto a vocês Vocês creem no Senhor Jesus Cristo? Como o único, suficiente, salvador de vocês? Sim Mediante essa pública profissão de fé Como ministros do Evangelho Nós os batizamos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Estamos aqui também com o João Com o Heitor Com a Cristiane E com a Maiara Familiares, podem ficar de pé aqui nesse momento E eu pergunto a vocês Vocês creem no Senhor Jesus Cristo? Como o único e suficiente, salvador de vocês? Mediante essa pública profissão de fé Nós os batizamos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Estamos também aqui com o Vitor Com a Emanuele Com a Rafaela E com o Leonardo E eu pergunto a vocês nesse momento Vocês creem no Senhor Jesus Cristo? Como o único, suficiente, salvador de vocês? Sim Mediante essa pública profissão de fé Nós, como ministros do Evangelho Os batizamos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo A Clarissa está aqui também Para esse momento especial A Jennifer Junto com o Pai Humberto Humberto E a Jennifer Estão que estão se batizando junto E a Isabela Familiares nesse momento Fiquem em pé, por favor E eu pergunto a vocês Vocês creem no Senhor Jesus Cristo Como o único, suficiente, salvador de vocês? Sim Mediante essa pública profissão de fé Nós os batizamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Está aqui também a Luísa A Júlia E o Rafael Nesse momento Familiares podem se manifestar Ok Pergunta a vocês Vocês creem no Senhor Jesus Cristo Como o único, suficiente, salvador de vocês? Sim Mediante essa pública profissão de fé Como ministros do Evangelho Nós os batizamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Profeção Precisa Vida Amém Estamos aqui também Com 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 a Isabela E com o Tiago Que vão participar desse momento Do batismo Familiares Fiquem de pé, por favor E eu pergunto a vocês Vocês creem no Senhor Jesus Cristo Como o único, suficiente, salvador de vocês? Mediante essa pública profissão de fé Nós como ministros do Evangelho Os batizamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Estamos também aqui com a senhora Miracy E ela está pedindo Convocando o Ministério de Idosos Para ficar de pé aqui nesse momento Agora Para prestigiá-la Pastor Michel vai estar batizando-a Dona Miracy Você crê no Senhor Jesus Cristo Como o único E suficiente salvador da senhora? Mediante essa pública profissão de fé Nós como ministros do Evangelho A batizamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Pai O Senhor Jesus Cristo Ouvirá 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 Amém. Amém. O Senhor que é fiel, e que nós podemos nessa manhã, colocar toda essa nossa esperança, toda essa nossa confiança nele. Porque o Senhor é quem nós temos crido. E tem o certo que todas as coisas do meu coração, do seu coração, nós podemos confiar no Senhor todos os dias. Esse é o tempo que nós estaremos orando juntos, queridos. E eu queria pedir para você, no teu coração aí, tem alguma coisa em especial que você trouxe, você queira colocar diante do Senhor e falar assim, Senhor, eu vim nesta manhã aqui, com algo que eu preciso colocar diante da tua presença. Eu vim aqui nesta manhã com algo que eu quero me derramar diante do Senhor, abrindo o meu coração diante de ti. Eu sei que nessa dinâmica toda nossa, da vida, do dia a dia, da semana, sempre nós temos desafios que acontecem. Muitas coisas que nós não estamos nem preparados para elas. Estava conversando com os meus filhos, e de repente eles compartilhando o que aconteceu com o Aldo, por exemplo, né? Estava tudo bem, um estaciona o carro na frente, o outro atrás, daqui a pouco, cadê o carro? Não está mais lá em questão de minutos. E algumas dinâmicas da nossa vida não são somente assim, são coisas da nossa alma, que muitas vezes estão nos afligindo. E que nós precisamos ter um tempinho como esse, no culto também, para parar e falar assim, Senhor, estou adorando o Seu nome. Estou louvando ao Senhor. Estou testemunhando momentos tão preciosos como esse aqui. destas crianças, destas senhores, daqueles que decidem por ti, creem no Senhor Jesus. Mas eu também estou precisando da tua graça. Eu queria convidar você, se você está no teu coração nesse momento assim, que como você está sentado mesmo, você pudesse curvar a sua cabeça e falar, Senhor, eu quero colocar algo diante de ti. Quero colocar algo especial diante da tua presença. Um familiar que de repente está no hospital, ou alguém querido seu que está precisando do toque precioso do Senhor na vida. Pais que oram pelos filhos, filhos que intercedem pelos pais. Por dificuldades na sua vida financeira. Daquilo que você está precisando agora. Pais que oram pelos filhos, filhos que intercedem pelos 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 filhos Pai querido, os teus filhos estão aqui nesse momento Eu junto com eles Colocando o nosso coração diante do Senhor E aqui são vários os pedidos E aqui são várias as necessidades Nós temos nessa caixa mesmo aqui Tantas pessoas que necessitam de oração E que nós não as conhecemos Porque muitas delas passam ali por aquele jardim de oração durante a semana Escrevem os seus pedidos e colocam ali Mas nós cremos num Deus que conhece cada um dos seus O Senhor é o Deus que conhece a necessidade de cada um dos teus filhos Nós colocamos cada pedido que está aqui nas tuas mãos Pai E colocamos com o que cremos o nosso coração Que quando nos voltamos diante do Senhor O Senhor atende a nossa oração Também aqui dos teus filhos que estão colocando Pai Algo em especial da sua alma De situações tão diferentes Em circunstâncias tão diferentes Alguns que estão precisando experimentar o acalanto do Senhor Alguns que estão precisando experimentar um exercício maior de fé A segurança e a certeza do cuidado e da presença do Senhor por perto Aqueles que perderam seus familiares como essa semana a família Amorese Tantos outros que nós acompanhamos durante essa semana Pai querido Cada um aqui precisa experimentar desse consolo e o conforto que só o Senhor é capaz de dar Através da presença do Espírito Santo Os desafios de fé que nós colocamos na nossa vida pessoal diante de Ti Pai querido, nesse tempo em que paramos e buscamos a Tua face juntos Nós queremos pedir ao Senhor Que aquilo que são respostas preciosas venha a cada coração Aqueles que vieram aqui acompanhar os familiares Que estão aqui e que vieram participar junto desse tempo de batismo Que eles também sejam de alguma maneira tocados pela presença preciosa Daquilo que nós vivemos e experimentamos com o Senhor todos os dias E aqui sim seja para o decorrer deste culto Esse mover do Senhor agindo em nosso meio Pois sabemos em quem nós temos crido E sabemos que o Senhor é poderoso Para guardar bem o nosso tesouro Aquilo que temos no nosso coração Que é a grandeza e o poder do Senhor em nossa vida Assim oramos juntos Pai Em nome de Jesus Amém Senhor, amém Amém Senhor, amém Bendito seja o Senhor, não é? Que guarda os tesouros da nossa alma E principalmente a nossa alma como um tesouro para toda a eternidade Bendito seja Ele Por isso nós o adoramos de todo o nosso coração E esse é o tempo de agradecer a Deus De orar e também de ofertar E a gente sempre está compartilhando O que Deus está fazendo aqui no nosso meio Porque temos orado e perguntado Senhor, o que eu tenho comigo? Qual é o meu melhor? Que eu posso oferecer para o Senhor? Como oferta de gratidão, de louvor E como contribuição para a gente terminar esse tempo E essa semana a gente queria contabilizar algumas coisas que não são recursos Mas que são transformadas em recursos Só para você ter uma ideia Nós recebemos aqui de um irmão da nossa igreja Que é um profissional na área de engenharia O acompanhamento técnico da instalação da nossa subestação, do gerador e assim por diante Foram 13 meses de trabalho 13 meses de trabalho de assessoria E não nos cobrou nada Se a gente fosse pagar esse serviço aí a preço de mercado Custaria 120 mil reais E que nós recebemos de presente desse irmão Louvado seja Deus Vamos aplaudir, porque o melhor que a gente faz Ele aparece de muitas maneiras diferentes Nós recebemos também um outro presente Esse irmão trabalhou analisando o projeto elétrico da igreja E pensando em como a gente podia fazer a mesma coisa De uma maneira diferente Que pudesse reduzir custos E a atualização do projeto dele Fez uma economia na compra de materiais De 400 mil reais Não é? É um... A gente tem que agradecer a Deus Outra coisa que aconteceu a semana passada Lembra que a semana passada eu falei para vocês Que a gente tinha uma operação muito complicada no telhado para fazer Chegou um guindaste Quem esteve aqui viu o tamanho do guindaste aqui, não é? Era grande, fala a verdade, não é? Imenso, não é? Quero dizer para vocês que nós ganhamos O serviço daquele guindaste Que foi oferecido por um irmão da igreja O valor desse serviço era de 60 mil reais Ele trabalha com isso Ele trabalha com isso e ele nos ofereceu gratuitamente esse serviço Então a gente louva a Deus por esta manifestação da graça de Deus Olha, só para você ter uma ideia Só essas três coisinhas que a gente falou aqui Deus fez um milagre Lembra que eu falei que Deus ia fazer milagres Que a gente não sabia nem como é que ia ser? Um milagre de 580 mil reais Deus é bom Muito bom, né? E ele continua fazendo outros milagres que estão aqui Porque o melhor de cada um é diferente Mas o que Deus vê é o coração E o melhor que a gente está fazendo como dádiva de louvor Então vem aqui Quem é que vai fazer o detalhe para mim? Então lembra dessa coisa linda aqui Mostra para mim no retorno o que você está mostrando aqui Senão eu me perco Eu quero ver aqui de perto Aí, olha só Já enchi a boca d'água Toda semana essa irmã prepara esse presente bonito Não, mostra uma coisa boa aqui Quero ver aqui Toda semana ela prepara esse presente bonito E com a venda desses presentes aqui Ela doa toda semana uma poltrona do templo Louvado seja Deus por isso, né? É, pode aplaudir É gente boa que está colocando o seu trabalho O seu esforço, a sua arte Olha só que coisa linda essa aqui, ó Eu recebi 12 pares de sapato Primeiro mostra a caixa Que tem negócio de marca Eu não entendo nada disso Mostra aqui Vamos ver aqui Isso, da Usaflex, né? E aí então tem o sapato aqui São 12 pares novinhos, tá? Você passa lá no estande da construção Para ver se é o seu número Leva para casa, né? E você vai estar abençoando a construção da igreja Outra coisa que eu ganhei aqui hoje Onde é que está a pastora Arthur? Aquela cesta bonita aqui Me explica direito como é que é esse negócio aqui da cesta Do grupo 3, da recepção Que está fazendo promoção para o abraço da vitória Aqui tem promoção Dois pastéis, mais um refrigerante E ganha um copo O copo não veio É surpresa Hoje à noite Na cantina E a cesta Aí também faz parte do abraço da vitória Que depois podem verificar lá no local Tá bom Graças a Deus, né? Por você Tem mais uma coisa bonita aqui Eu estava chegando aqui E um irmão me trouxe isso aqui Um presente E... Para a igreja, né? Vem cá É uma corrente aqui de ouro 11 gramas Eu não entendo disso Mas é bastante, né? 11 gramas de ouro É... Quem entende aqui Me ajuda aqui alguém Que eu não sei como é que faz Isso Vê se dá certo aqui assim Uma corrente de ouro De 11 gramas Que a gente recebeu de doação Agora de manhã Para... Para a construção Obrigado para cada um dos irmãos, né? Fica de pé agora para a gente orar, tá? E a gente vai consagrar ao Senhor Estas coisas E aquilo que está no teu coração Quando a gente faz uma dedicação De uma oferta De um serviço De um voluntariado De um trabalho A gente faz isso para a glória de Deus E a gente honra o Senhor com isso E o que a gente tem perguntado é Deus O que é que tem de melhor comigo Que o Senhor vai ser honrado? E a gente nesse momento de oração Pergunta Senhor, me mostra O meu melhor Porque eu quero te servir E te honrar com a minha vida Com os meus talentos Com o meu tempo Com os meus bens E a gente E a gente crê que Deus Vai responder a essa oração Então toma cuidado Quando a gente ora Deus responde, né? E Ele vai mostrar alguma coisa Que talvez para você Possa parecer diferente Estranho Mas se o Senhor mostrou É porque vai ser uma benção Pode ter certeza disso Vamos orar? Você concorda com isso? Senhor Jesus Esse é o tempo em que te adoramos Com a nossa vida Com os nossos talentos Com os nossos bens Com o nosso dízimo Com a nossa oferta E fazemos isso Para a glória do Senhor Nós reconhecemos Que tudo é Teu Tudo é Teu Reconhecemos Que até o ar Que respiramos Te pertence E o fôlego Da vida Que temos Foi soprado Pelo Senhor Em nós Então Recebe A dádiva De amor De louvor De adoração Que veio espontaneamente Do coração De cada um aqui Destes Que nós mostramos E de tantos outros Que a gente nem viu Mas que como aquela viúva Que colocou As moedinhas Lá no gasofilácio Do templo Lá em Jerusalém E que ninguém Se importou Mas que Jesus Viu E disse Ninguém deu Uma oferta Maior do que essa Porque todos Deram do que sobrava Mas ela deu Tudo o que possuía Senhor Que assim O Senhor veja Como dádiva De louvor Como aquela viúva Que honrou O Senhor Que nós possamos Honrar o Senhor Com alegria E que aquilo Que almejamos E sonhamos E que o Senhor Colocou como meta No nosso coração Que é terminar A construção Desse templo Até o centenário Desta igreja Que seja realizado Não para a vitória De alguém Mas para a glória Do Todo-Poderoso Senhor Deus do Senhor Seja Seja o Senhor Recebe Esse culto Dos batismos Das canções Das orações Das ofertas Da pregação Como um ato De louvor E adoração A ti Seja bendito O Cordeiro de Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo amém e amém adoremos ao Senhor é o seu tempo de adorar de se levantar e ir ao gasofilaço, aqueles que vieram preparados de se sentar, aqueles que vão cantar junto conosco que esse seja tempo de adoração a momentus na jornada há momentos na jornada seguindo ao Senhor a sua luz sentilam nosso andar até mesmo as circunstâncias são claras para nós quando compreendemos tudo o que Ele faz se escurecer sem esforça nos voltamos para Deus de joelhos confiar confiar no amor de Deus que a solução nós não podemos ver vou orar levantar os olhos para o céu e crer no grande eterno Deus e quando não entender a razão dos planos se escurecer na presença do rei vou orar de joelhos e a chuva e a chuva logo cai um vento frio um vento frio começa a sofrer do rei as tristezas e angústias nos fazem cansador e com lágrimas buscamos o Senhor se manifestar de pé lembre-se que nós vivemos pela fé de joelhos de joelhos confiar no amor de Deus que a solução nós não podemos ver se escurecer vou orar levantar os olhos para o céu e crer no grande eterno Deus e quando não entender a razão dos planos nos ser na presença do rei vou orar confiar no amor de Deus e a solução nós não podemos ver vou orar levantar os olhos para o céu e crer no grande eterno Deus e quando não entender a razão dos planos seus na presença todo tudo é todo é todo a o a o De joelho Amém Amém Vou orar ao Senhor Querido, você pode ficar em pé E essa canção Que nós vamos cantar juntos Preparando o nosso coração Para aquilo que Deus tem na palavra dele Continua rendendo essa adoração a ele, amém Amém Deus, somente Deus Criou o mundo E o que nele há O ser que pode respirar Existe pra mostrar A glória do Senhor Deus, somente Deus Os seus deslizos Os seus mistérios que jamais Um dia conheceu Pois Deus Deus, somente é Deus Deus, somente Deus Domina o trono do universo Deus, somente Deus Que a voz da criação Se erga para dar Louvor Somente a Deus Deus Deus, somente Deus Eternamente em nós a te inspirar A alegria de adorar Desejo de adorar Desejo de exaltar Deus, somente a Deus Deus, somente Deus Deus, domina o trono do universo Que a voz da criação Se erga para dar Se erga para dar Louvor Somente a Deus Deus, somente Deus Deus, somente Deus Domina o trono do universo Que a voz da criação Que a voz da criação Se erga para dar Louvor Somente a Deus Louvor Somente a Deus Amém Só o Senhor Você pode sentar-se, querido Queria que você abrisse a sua Bíblia No livro de Zacarias, capítulo 9 Bem no finalzinho, verso 16 Nós vamos meditar nesta manhã Mas eu tenho dois convites para fazer para vocês Hoje Amanhã Amanhã Cinco e meia da tarde Até oito e meia da noite Vai haver um ato público Mas ao mesmo tempo De oração Lá Nas escadarias da Universidade Federal Contra a violência feminina Tá Esse é um assunto sério Que existe no mundo Mas também aqui no nosso país Você já deve ter visto De mulheres que vão Dão queixa de agressão E depois Dá outra queixa Depois dá outra queixa De repente aparece morta Né E a gente já viu isso várias vezes E existe uma série de coisas Medidas que podem ser feitas Socialmente Mas a gente entende também Que a gente pode clamar a Deus A favor desse assunto E é interessante Que os poderes públicos Têm colocado esse tema Nesse período E pediram as igrejas evangélicas Dessa cidade Que fizessem um encontro de oração Um ato público de oração E nós vamos estar lá Cinco e meia da tarde Até oito e meia da noite Então se você Trabalha no centro Passa por lá Homem ou mulher Tanto faz Tá Porque esse é um problema Da nossa sociedade E nós vamos orar Vai ser um tempo Em que vamos Levar alguns conjuntos Da nossa igreja Que vão estar cantando Que vão estar tocando E vamos orar Vamos ter Assuntos diferentes De oração Então eu queria convidar você Homem ou mulher Então amanhã Cinco e meia Até oito Não posso cinco e meia Pode às seis Vai às seis Não posso às seis Posso às sete Posso às oito Passa por lá Junta com a gente Nessa mobilização De oração O que vai acontecer? Oração Está combinado assim? Louvor e oração Quantos pretendem ir lá? Levanta a mão Quero ver Só isso Cutuca o irmão do lado Diz Toma vergonha na cara Vem com a gente Passa meia hora lá Orando com a gente Dá um cutucãozinho aqui Faz favor Agora fica olhando Bem no olho dele Que eu vou perguntar de novo Quantos pretendem estar lá amanhã? Levanta a mão Olha direito no olho De quem você cutucou E disse Não tomou vergonha ainda? Ajuda a gente aí Nessa santa mobilização Está bom? Fica lá meia hora Uma hora O tempo que você puder Nós vamos estar lá A Erika vai estar participando Da direção do programa E a gente vai estar Apoiando Esse trabalho Segundo convite Que eu tenho para fazer Você conhece Jun? Pergunta Quem é Jun? Pergunta para quem está do teu lado Jun Você conhece? Jun Eu vou dizer É o nome de um homem Pergunta Você conhece um homem chamado Jun? Jun Que nome danado É uma boa sugestão Para o filho Que vai nascer Não é? Jun Mas é que ele é coreano Esse pastor Vai estar aqui É de uma das maiores igrejas Da Coreia E a gente Está passando Pela nossa cidade Está de passagem E a gente então Aproveitou a presença dele Ele vai estar pregando aqui E conduzindo O nosso culto Da quarta-feira O nosso culto de oração Então você vai poder ver Como é que é O jeitão das igrejas da Coreia Através desse pregador Que vai estar aqui conosco A gente ouve tanta coisa Que Deus está fazendo na Coreia Você vai ter esse privilégio Essa oportunidade De poder participar de um culto Dirigido por um desses pastores É o pastor Jun Não adianta eu tentar falar o sobrenome Que eu não sei É complicado demais Então o Jun eu aprendi Que é J-U-N Nem sei se é assim que fala Depois eu vou perguntar Para uma irmã que é coreana Se é assim que fala Porque às vezes Se lê de um jeito É de outro jeito Vai ver que é Jun É outra coisa assim Mas é ele Então Vem estar conosco Quarta-feira aqui Para esse culto especial Aqui na igreja Essa semana Vai ser uma semana bem intensa Você está com a Bíblia aberta Em Zacarias capítulo 9 A palavra de Deus Deus diz assim No verso 16 Que é o tema Da nossa mensagem de hoje Naquele dia O Senhor O seu Deus O salvará Como rebanho Do seu povo E como joias De uma coroa Brilharão Em sua terra Naquele dia O Senhor O seu Deus O salvará Como rebanho Do seu povo E como joias De uma coroa Brilharão Em sua terra Senhor Jesus Agora que vamos Meditar na tua palavra Só tem sentido Se o teu Espírito Falar conosco aqui Como homem Eu quero me confessar Diante de ti E dos meus irmãos Pecador Cheio de defeitos Não há em mim Algo que possa Fazer diferença Na vida Das pessoas Mas no Senhor Há toda Plenitude De bênção No Senhor Há graça Infinita No Senhor Há salvação No Senhor E então te pedimos Revela-te a nós Mostra A tua graça Toca o nosso coração E que possamos De fato Experimentar A alegria A honra De sermos joias Na coroa Do Senhor Naquele dia eterno É aquilo que oramos Em nome de Jesus Amém E amém A gente vem estudando O capítulo 9 E a gente aprendeu Ao estudar O capítulo 9 Que esse capítulo É um capítulo Profético Fala de coisas Do futuro E o futuro Está misturado Em vários eventos E a gente veio estudando Primeiro A grande intervenção divina Quando da conquista De Alexandre o Grande E a cidade de Jerusalém Fica intacta Porque o Senhor Se revela Ao sumo sacerdote Ele cumpre as ordens De Deus E a porta da cidade Pode ser aberta E ninguém É ferido Naquela cidade Porque a graça De Deus Se derrama ali Depois Segunda profecia Foi sobre a derrota Dos celêucidas Na guerra dos macabeus Anos lá na frente E aí os milagres De Deus Que faz Faz com que O povo Possa se transformar No arco E na flecha De Deus E coisas tremendas De Deus Acontecem Depois A próxima profecia Desse capítulo Fala Do juízo eterno De Deus Na segunda vinda De Cristo E a gente falou Sobre A vinha Da ira Do Senhor E agora Depois disso Nós voltamos Ao tema Da segunda vinda De Cristo Para falar De mais uma figura Que aparece Nessa profecia E essa figura É a joia Da coroa De Cristo Ou as joias Da coroa De Cristo E a gente fica Perguntando O que Que significa Isso Porque A gente tem Que lembrar Sempre Que esse trecho São As coletâneas De uma série De visões O que 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 é Essa profecia O profeta Está vendo Coisas E ele está Escrevendo O que ele está Vendo As visões E então Ele vê Não é O Senhor Não é O filho do homem Descendo nas nuvens E esse Senhor Descendo Nas nuvens Ele tem Uma coroa E eu não sei Exatamente Como ele vê Mas ele identifica Essa coroa Com o rebanho Que ele está Trazendo Junto com ele O que que Essa figura Tem a nos ensinar Estas joias São um símbolo Dos que são Ou estão Sendo salvos Da mesma maneira Que As vinhas Da ira Representam O inferno As joias Da coroa Representam O nosso resgate Que se torna Inglória Para o nosso Senhor Eu não sei Se você entende Isso Mas havia Uma discussão Lá no céu Todos os anjos Sabiam Que Deus Queria salvar O homem Todos os anjos Sabiam Que Deus Amava A cada ser humano Mas os anjos Não conseguiam Entender Como Deus Poderia salvar O homem Porque Deus É santo Deus É perfeito No céu Não cabe O pecado E não tem jeito Os anjos Estavam olhando Lá para mim E para você E diziam Esse aqui é um pecador Olha lá Anselmo é um pecador Não tem jeito Não tem jeito É pecador mesmo Pecador Como é que vai entrar No céu E aí começa Essa grande Discussão Dos anjos E a Bíblia diz Que esse Era um segredo Absoluto Que só o pai O filho E o Espírito Santo Conheciam E aí então Jesus Vem a esse mundo Nem Satanás Sabia E a palavra De Deus Diz Que Satanás Faz de tudo Para destruir O filho do homem Para destruir O Messias Para impedir A obra dele Desde o seu nascimento Ele tenta impedir De todas as maneiras Tenta matá-lo E ele não consegue Até que ele consegue Colocá-lo na cruz E aí ele imaginou Que ele estivesse Alcançando a vitória E a Bíblia diz Que se os principados E potestades Conhecessem o plano de Deus Para a nossa salvação Nunca teriam Crucificado a Jesus O filho de Deus Porque esse era o jeito Jesus tomaria O nosso lugar Os nossos pecados Seriam cravados na cruz Ele desceria o Hades Por nós E então Quando ele voltar A honra A glória O louvor Da sua grandeza Não vai estar Apenas na justiça Demonstrada No inferno Mas estará Na beleza Dos salvos Que descerão Com ele Porque a Bíblia Vai dizer pra gente No novo testamento Que no dia da volta Do Senhor Jesus Vai acontecer algo tremendo A Bíblia diz Que todos os que estiverem mortos E que tinham essa fé No Cristo vivo Como seu salvador Ressuscitarão E descerão E descerão com Jesus Nas nuvens Você pode imaginar O Senhor descendo E a glória dele Naquele secto De todos aqueles Que morreram De todas as épocas Todos aqueles Que serviram a Deus Vão estar Com os corpos Glorificados A semelhança Do corpo de Jesus E enquanto A gente está vendo Esse negócio Estranho Acontecendo Porque a Bíblia diz Que todo olho verá Do ocidente Ao oriente Não sei como vai ser Mas todo mundo Vai ver Que algo tremendo Está acontecendo E quando todo mundo Estiver olhando Para o céu A Bíblia diz Que naquele instante Ele vai dizer Vem E todos aqueles Que estão vivos Em Cristo Jesus E que creem nele Como Senhor e Salvador Serão arrebatados Nas nuvens E enquanto Você estiver subindo Lá para as nuvens Para se encontrar Com o resto Do povo de Deus O seu corpo Vai ser transformado A semelhança Do corpo Ressuscitado De Jesus Cristo Num piscar De olhos E todo mundo Vai ver E aí a Bíblia Vai dizer Que naquela hora Toda língua Confessará E todo joelho Se dobrará Para dizer Jesus Cristo É o Senhor As joias Da coroa De Jesus Representam O nosso resgate E elas Representam Ou glorificam O nosso Senhor Pelo seu amor Pela sua grandeza Pelo seu poder Pela sua inteligência De arrumar um jeito De nos salvar E a Bíblia diz Que essa glória Do Senhor Ela não vai acontecer Só nas nuvens Ela vai perdurar Por toda a eternidade Ser joia da coroa Do Senhor Representa a benção De pertencer Ou de participar Do céu Tem gente Tem gente que não crê No inferno Tem gente que Não crê no inferno E só acredita No céu Tem gente Que Crê no inferno E no céu E a Bíblia fala A respeito Dessas duas coisas Então o que significa Participar Do céu Ser joia da coroa Do Senhor Jesus Apocalipse 21 Vai nos ensinar Sobre isso Diz assim a palavra Do Senhor E então vi um novo céu E uma nova terra O primeiro céu E a primeira terra Desapareceram E o mar sumiu E vi a cidade santa Nova Jerusalém Que descia do céu Ela vinha de Deus Enfeitada e preparada Vestida com uma noiva Que vai se encontrar Com o noivo E ouvi uma voz forte Que vinha do trono A qual disse Agora A morada de Deus Está entre os seres humanos Deus vai morar com eles Eles serão os povos dele O próprio Deus estará com eles E será o Deus deles Ele enxugará dos olhos deles Todas as lágrimas Não haverá mais morte Nem tristeza Nem choro Nem dor As coisas velhas Já passaram Aquele que estava Sentado no trono Disse Agora Faço novas Todas as coisas E também me disse Escreva isso Pois estas palavras São verdadeiras E merecem confiança E continuou Tudo está feito Eu sou o alfa E o ômega O princípio E o fim A quem tem sede Darei água Para beber De graça Da fonte Da água Da vida E aqueles que conseguirem A vitória Receberão de mim Este presente Eu serei Eu serei o Deus deles E eles serão meus filhos Mas os covardes Os traidores Os que cometem pecados nojentos Os assassinos Os imorais Os que praticam a feitiçaria Os que adoram ídolos E todos os mentirosos O lugar dessas pessoas É o lago Onde queima o fogo E o enxofre Que é a segunda morte É interessante que o céu É descrito de algumas maneiras Na Bíblia O capítulo 22 por exemplo Vai falar das ruas de ouro Vai falar das portas do céu Que são de pedras preciosas Eu estava relendo E fiquei pensando Uma das portas da cidade de Jerusalém Segundo aquela descrição É uma pérola Eu fiquei pensando Qual o tamanho da pérola Quanto deve pesar essa pérola A gente fica olhando nessa dimensão Mas é interessante que a Bíblia Coloca estas figuras estéticas para a gente Não para descrever o céu Mas para que a gente possa ter a noção Das coisas que aquele homem viu E que talvez não tivessem palavras Para descrever Você já pensou Deus te levar para o céu Para você tentar descrever A tecnologia do céu Para descrever a grandeza do céu É muito complicado Imagina se eu pegasse João Que estava tendo a visão do céu E trouxesse Para a tua casa E você dissesse assim Eu vou preparar uma comidinha aí para o senhor Fica aqui e assiste a televisão um pouquinho E depois que ele tivesse essa visão Ele tivesse que voltar Para o tempo dele E explicar o que ele viu na sua casa Eu acho que seria mais ou menos assim Olha, eu vi uma coisa muito estranha naquela casa Tinha uma caixa muito fininha Porque agora as televisões são pequenininhas Bem fininha Que prende o espírito das pessoas As pessoas falam, falam com a gente A gente fala, elas não escutam Elas fazem as coisas Mas a gente não consegue comunicar com elas São prisioneiros da caixa preta Gente, por quê? Eles estão falando de uma realidade Que eles nunca viram Por isso, as descrições do céu Não são as maiores Que a gente possa compreender O que significa o céu Porque João está vendo alguma coisa E tentando colocar nas palavras do seu tempo Por exemplo Ele vai falar Em Apocalipse 21, 21 O seguinte As doze portas eram doze pérolas Cada uma das portas era de uma só pérola E a praça da cidade era de ouro puro transparente como vidro Você já viu ouro transparente? Quem já viu ouro transparente? Não tem O que ele está tentando dizer? Era alguma coisa dourada, transparente Que eu não consigo dizer o que é Porque eu nunca vi Então se eu quiser descrever o céu pelas ruas Pelas portas e tudo mais Talvez eu crie uma caricatura Do que seja de verdade o céu Então qual é o significado desse céu? E que faz com que sejamos as joias da coroa do Senhor? E o verdadeiro significado está descrito aqui nessas palavras É poder viver com Deus e vê-lo face a face Verso 3 vai dizer assim Ouvi uma voz forte que vinha do trono A qual disse Agora a morada de Deus está entre os seres humanos Deus vai morar com eles Eles serão os povos dele E o próprio Deus estará com eles E será o Deus deles Queridos Eu não sei como é que é a rua de ouro A porta de pérola Eu não consigo explicar isso para vocês Se eu tentar fazer isso Talvez eu faça uma caricatura Que não tenha nada a ver com o céu Eu tenho que ler aquelas palavras E dizer algo muito bonito Deus está fazendo para mim Mas sabe o que é mais precioso? Esse Deus que hoje Eu creio pela fé Esse Deus que é como o vento Que é o espírito Que eu posso senti-lo Mas eu não sei Para onde ele vai Como ele faz E que jeito ele faz Um dia Eu vou passar a minha eternidade com ele Um dia Eu vou vê-lo Naquilo que é possível ver Face a face Um dia Eu vou poder estar Na sua presença A cada segundo E vou poder desfrutar Da sua grandeza A todo tempo O céu É a plenitude Da presença De Deus E nós Lá no lugar Da sua habitação Que eu não vou saber Descrever com as minhas palavras Pela grandeza que tem Mas eu vou ser Uma joia da coroa dele Porque vou glorificar O Deus Que me amou Tremendamente Outra coisa Que a Bíblia vai falar Sobre esse céu Sobre essa joia da coroa Era dizer Que nesse lugar Por causa da presença De Deus Porque eu vou poder Ter comunhão com ele Face a face Esse lugar Vai ser um lugar Em que todo Sofrimento Vai ser Expurgado E aí o verso 4 Do texto de Apocalipse 21 Diz assim E ele enxugará Dos olhos deles Do seu povo Todas as lágrimas Não haverá mais morte Nem tristeza Nem choro Nem dor As coisas velhas Já passaram Quando eu era adolescente O meu pastor Foi pregar Numa cidade De leprosos Naquele tempo Segregava-se O leproso Da vida comunitária E aí eram construídas Cidades Onde eles moravam Era uma cidade Casas Teatro Era uma cidade Eles moravam ali Próximo da cidade De São Paulo Tinha uma dessas E o pastor Da minha igreja Foi pregar Naquele lugar E nós fomos Como um grupo De adolescentes Para ministrar Naqueles lugares Saímos batendo De casa em casa Daquela vila De leprosos Convidando as pessoas Para o culto E eu me lembro Que eu vi Algumas cenas Muito estranhas Muito estranhas Eu não sei se você Conhece essa doença Mas ela vai destruindo As extremidades do corpo Especialmente As cartilagens Eu vi gente Sem nariz A cartilagem Do nariz Tinha sido comida Pela lepra Gente faltando Dedo Faltando a perna Mutilados Parecia Uma zona De guerra E eu Adolescente Lá por 14 anos De idade Eu ficava Pensando assim O que é que o meu Pastor vai pregar Num lugar desse O que é que ele vai Pregar Num lugar desse Eu tinha passado O dia inteiro Entrando na casa Daquela gente Ouvindo as histórias Histórias Da família Que não podia Morar junto Porque seria Contaminada Pela doença Graças a Deus Hoje a lepra Não é mais assim Ela pode ser tratada Graças a Deus Mas naquele tempo Era assim ainda E eu fiquei pensando O que é que esse Pastor vai pregar E chegou o culto Sabe ele foi pregar Sobre o céu E achei assim Uma ousadia Tão grande Porque ele olhava Para as pessoas E dizia assim Hoje você não tem dedo Você não tem perna Você não tem nariz Mas quando você Entrar no lugar santo Todo sofrimento Foi embora E você vai receber Um novo corpo Glorificado Perfeito Santificado Pelo Senhor Jesus E toda dor E todo sofrimento E tudo que representa Angústia Morte Decadência Vai ter ido embora Porque o Senhor Jesus Fará novas Todas as coisas E ele vai enxugar Dos seus olhos Toda a lágrima A gente enquanto vive aqui Experimenta um pouquinho Da graça de Deus Um pouquinho Da consolação de Jesus Ele intervém na nossa vida No meio das nossas lutas Dos nossos sofrimentos Eu sou testemunha disso Você também Mas um dia Ele não vai intervir Apenas em circunstâncias Toda a vida Vai ser nova E toda circunstância Vai ser recriada Por Deus Porque naquele lugar Só a glória E a alegria Da salvação Podem nos acompanhar E é isso que diz Eu não sei descrever Como é que vai ser Os detalhes Mas uma coisa Eu sei Naquele lugar A alegria de Deus Vai estar no meu coração Todo dia E nada E nem ninguém Vai poder roubar Isso de mim Porque o Senhor Que morreu na cruz E ressuscitou Vem me buscar Para habitar Na casa dele Por toda a eternidade E aí a Bíblia Não haverá na cidade Nada que esteja Debaixo da maldição De Deus O trono de Deus E do Cordeiro Estará na cidade E os seus servos O adorarão Verão o seu rosto E na testa Terão escrito O nome de Deus Verso 14 Felizes as pessoas Que lavam as suas roupas Pois assim terão O direito de comer A fruta da árvore Da vida E de entrar na cidade Pelos seus portões Só tem um jeito De entrar na cidade É se nós formos Lavados No sangue de Jesus E se o nosso nome For escrito No livro da vida Pela graça de Jesus Porque se for pelas obras Está todo mundo perdido Então ele diz Bendito Feliz Aqueles que tem As suas roupas lavadas Porque eles tem o direito De entrar pela porta Da cidade de Deus E comer Do fruto da vida Que representa Desde o Velho Testamento A vida eterna Prometida por Deus Mas ele diz Mas fora da cidade Estão os que cometem Pecados Nojentos Os feiticeiros Os imorais Os assassinos Os que adoram ídolos Os que gostam de mentir Por palavras e ações Eu Eu Jesus Enviei o meu anjo Para anunciar Essas coisas A vocês Nas igrejas Eu sou o famoso Descendente Do rei Davi Sou a brilhante estrela Da manhã O espírito E a noiva Dizem Venha Aquele que ouve Isto diga também Venha E aquele que tem Sede Venha E quem quiser Receba de graça Da água Da vida Quando a gente ouve Tudo isso A gente começa A orar diferente Vem Jesus Vem logo Vem logo Instala totalmente O teu reino E aí Nós vamos estar Com ele Nesse lugar E vamos estar Participando Do seu reino Porque ele Nos fez Herdeiros Do seu reino Há um trecho Tremendo Na palavra De Deus Que é Lucas Capítulo 12 Versículo 32 Jesus Falou para os seus Discípulos Não temais Ó Pequenino Rebanho Porque Vosso Pai Se agradou Em dar-vos O seu Reino Sabe o que Deus está falando? Você não vai apenas Ser hóspede Lá na Casa de Deus Mas a palavra De Deus Está dizendo Que você Vai ser Herdeiro Dono Do reino Porque Deus Pegou tudo Que era dele E repartiu Entre os seus Filhos Você está entendendo Isso? E aí a gente Vai estar Celebrando Essa possibilidade Porque todo O mal Foi subjugado Pelo poder De Jesus Apocalipse 22 Verso 5 Vai dizer assim Ali não haverá Mais noite E não precisarão Nem da luz De candelabros Nem da luz Do sol Pois o Senhor Deus Brilhará Sobre eles E reinarão Para todo Sempre Esse é o lugar Em que Deus Compartilha A glória Dele E o seu reino Com os seus Filhos E por fim Nós receberemos Prêmios A gente Na linguagem Antiga Usa a palavra Galardão Mas a palavra Galardão Quer dizer Presentes Nós vamos receber Presentes Do Salvador E ainda que a nossa Salvação Seja pura Graça Se é um Por você Você não vai entrar Você é pecador Eu também Então está sozinho Se a gente Entra no céu É porque a graça De Jesus Nos alcançou Porque o sangue De Jesus Perdoa Os nossos Pecados Porque ele Se tornou O meu Senhor Tomou as chaves Do meu coração E começou a dirigir A minha vida Não é por aquilo Que eu faço Na liturgia No culto É por aquilo Que eu vivo Na presença De Deus Todo dia Deixando Jesus Seu Senhor Da minha vida Mas Apesar Disso E isso Para mim Me surpreende Apesar De ele me convidar Para morar Toda a eternidade No seu céu Apesar De ter passado O céu E a terra E as palavras dele Não passam nunca Então a promessa dele Vai se cumprir E a gente vai poder Estar com ele Face a face Apesar de eu ser assim Ele me convida A reinar com ele A assumir Parte do reino Com ele Ele divide O que é dele Comigo Ele ainda Ele ainda Me dá Presente E aí A palavra De Deus Vai dizer No capítulo 22 De Apocalipse Apocalipse Versos 12 e 13 Escutem Tentar você Assim como um pai Tem orgulho Do filho Quando ele vai Numa formatura Desse filho Ele vai dizer Ah eu tenho orgulho De você E sabe o que acontece Ele diz Eu estou trazendo Os meus presentes E o interessante É que Esses presentes Estão ligados Ao nosso estilo De vida E eu fico pensando Senhor como é que funciona Esse negócio De presente Do galardão Porque é muito complicado Esse negócio Quer dizer que Alguém que tem Mais oportunidade Mais dons Como é que funciona Isso aí E aí eu aprendi Uma coisa muito Simples na Bíblia Muito simples A Bíblia diz Que se você Você der um copo D'água Para um profeta Ajudando o profeta A pregar a palavra Você vai receber O mesmo galardão Daquele que pregou A palavra E eu fiquei pensando Senhor eu não entendi Esse negócio A Bíblia diz Que lá Naquela parábola Lembra? A parábola Que ele contrata Os trabalhadores Um começou Seis horas da manhã Outro começou De tarde E chegou no final do dia Ele pagou A mesma coisa E aí você fica dizendo Oh senhor Mas eu trabalhei O dia inteiro O outro trabalhou Eu falei Mas qual é o critério Desses presentes? E aí eu aprendi Uma coisa Para a minha vida O critério Não é o que eu faço Nem o quanto eu faço Mas o quão disposto Eu estou A ouvir a voz de Deus E fazer o que ele mandar Na hora que ele mandar Não importa Se você toca Se você prega Se você viaja Se você faz Se tem dinheiro Não tem dinheiro O que Deus está olhando É o coração Aquele coração Que diz Senhor O que tu queres de mim? Eis-me aqui Estou disponível E o senhor diz Olha Me ajuda aqui Lavando a louça Da casa do vizinho E você vai lá E lava a louça Da casa do vizinho Ele diz Aleluia Esse aqui é um filho Que me ouve Esse é um filho Que está disponível Na minha mão E o galardão Está preparado Para ele Você está entendendo? Coração Maleável Nessa manhã Eu queria trazer Para você Essa palavra De esperança Se você Recebeu Jesus Como o senhor Da sua vida Não como um ato Litúrgico Não como parte De uma De uma Confissão Religiosa Mas como entrega De vida Jesus mora Aí no teu coração Ele é o senhor Da tua vida Você está disponível Senhor Estou aqui Eis-me aqui Usa minha vida Do jeito que o senhor quiser Então A graça De Jesus Vai encher O teu coração O sangue De Jesus Vai perdoar Os seus pecados O Espírito Santo Vai selar A tua vida E vai escrever Propriedade Exclusiva De Jesus Aqui nessa terra Ele vai falar Com você Vai dirigir você Vai guiar você Todos os dias Mas quando chegar O tempo De você partir Dessa terra Ou ele voltar Na sua glória Não importa Você vai estar Nas nuvens Com ele E você vai ser A joia Da coroa dele E ele vai te levar Por toda a eternidade Ao seu céu Eu não sei Como é que vai ser Que esse negócio De rua De ouro De porta De pérola Eu não entendo Mas eu sei Que eu vou estar lá Face a face Com ele Por toda a eternidade Não vou sentir frio Porque a luz de Deus O calor de Deus A presença de Deus Me aquece Não vai ter escuridão Porque ele me ilumina Não vai ter lágrima Porque ele vai ter Enxugado dos meus olhos Toda lágrima E ele vai ter feito Novas Todas as coisas Da minha vida Por toda a eternidade E quando eu achar Que está bom Ele ainda vai me dar presente Mas tem uma cena Aqui no Apocalipse Que chama a minha atenção É que quando As coroas Que representam Esses presentes Foram colocadas Na cabeça De cada um de nós E a gente olhar Para a grandeza De Jesus A glória Do nosso Salvador Diz a Bíblia Que ninguém vai conseguir Ficar com a sua coroa E a Bíblia diz Que aqueles 24 anciãos Que representam Todos nós Se levantam Tiram a sua coroa Da cabeça Jogam aos pés De Jesus Colocam o rosto Em terra E diz Bendito Seja O Senhor Que nos salvou Ele vai me dar presente Mas como é que eu vou usar Esse presente Você já sentiu um presente Que constrange Recebeu um presente Que constrange você Que toca Eu nunca vou me esquecer A gente estava fazendo Uma viagem Eu e Cleusa Para a Argentina Era período de frio Nós fomos fazer uma visita A uma irmãzinha Que estava No leito de morte Já ela iria partir Muito provavelmente No meio daquela viagem Ela morreria Como de fato aconteceu E Oramos por ela E saímos E saímos E fomos fazer outras coisas E passou o tempo Um pouquinho Tocava o telefone E era a filha Dessa senhora Ela dizia Eu preciso ver vocês agora Eu falei Mas aconteceu alguma coisa Não Eu tenho uma missão Mamãe me mandou Eu ver vocês agora Tem que ser agora Mas agora Eu estou aqui na rua Onde vocês estão? Estou em tal lugar Eu já estou chegando aí Chegou ela Abriu o porta-mala Ela tinha um monte De casacos de frio E disse Mamãe disse Para Cleusa Escolher um casaco desse Para levar para a Argentina Mas filha Não tem problema Ela falou Não Talvez ela não possa Fazer mais isso E ela queria Que fosse feito hoje E como é que você Pega um casaco daquele? Você está entendendo? Como eu vou pegar Um negócio desse? Não é o casaco É a pessoa Queridos Quando ele colocar A coroa na tua cabeça E você vê As mãos dele furadas Os lados dele furados As marcas Da salvação A gente vai dizer Senhor Quem sou eu Para receber um presente Um prêmio do Senhor Toda honra Toda glória Todo louvor Seja dado ao meu Senhor Jesus Nessa manhã Eu queria orar com você Como a gente sempre faz Eu tenho uma pergunta Para você Você tem certeza De que quando chegar Esse dia Você vai estar Nesse lugar Que é o céu Algumas pessoas Vão dizer Pastor Quem é que pode ter certeza? Só Deus sabe Não A Bíblia diz Que eu e você Podemos ter certeza Da nossa salvação eterna Porque tudo quanto ele fez Não é para ser um acidente Na nossa vida Tudo quanto ele fez É para ser A chave Da entrada Na vida eterna Que só Jesus Pode nos dar E aí você vai me perguntar Mas pastor Como eu posso Ter certeza? O Senhor Jesus Promete Que quando nós Temos a coragem De reconhecer Que somos pecadores Que não conseguimos Entrar no céu De Deus Porque os nossos pecados Nos separam Do Todo-Poderoso Quando reconhecemos Que aquilo que merecíamos Porque o salário Do pecado É morte eterna A separação de Deus É o inferno Que se Deus fosse Nos dar o que merecemos A gente ia para o inferno Quando a gente Entende isso E olha para Jesus E diz Jesus A minha única esperança É que o Senhor Me salve Que o Senhor Me perdoe Que o Senhor Me lave E a gente Tem a coragem De entregar As chaves Da nossa existência Nas mãos de Jesus Jesus De hoje em diante Eu não quero viver Pelo meu nariz Pela minha Sabedoria Pelo meu jeito De hoje em diante Eu quero aprender A viver Sendo dirigido Guiado Pelo Senhor E aí Nessa entrega A gente permite Que o sangue De Jesus Nos lave E que o Espírito Santo de Deus Seja derramado Sobre nós Porque nessa hora Acontece um milagre Deus ouve A nossa oração Lava os nossos pecados Mas não deixa O nosso coração vazio Ele vem E cera O nosso coração Com o Santo Espírito Da promessa Ele vem E enche A nossa alma Da presença dele E aí o Espírito De Deus Testifica O nosso Espírito Que nós somos Filhos de Deus E o Espírito De Deus Passa a ser Nosso professor Particular A gente vai se encontrar Com Ele Todo dia A gente vai orar Ele vai responder Vai abrir a nossa mente Para entender As Escrituras Sagradas Vai começar a trabalhar Uma obra de santificação Dizendo Filho Te perdoei Mas não é para viver Desse jeito não Vamos melhorar Ele vai dizer Agora Está disponível para mim Arregaça as mangas Lava lá A louça do vizinho E aí você vai dizer Senhor Eu não estou a fim E é nessa batalha Que a graça de Deus Vai ensinando a gente A viver para a glória dele Querido Se você ainda não tem Essa certeza É porque o Espírito de Deus Não testificou O teu Espírito Senão você teria Essa certeza É porque a promessa De Deus Não foi apropriada No teu coração Então hoje Pela fé Eu quero convidar você A fazer uma entrega De vida De coração De alma De tempo De valores De tudo E dizer De hoje em diante Eu quero aprender Andar com Jesus Senhor De hoje em diante O dono Do meu coração É o Senhor Pode mexer Pode tirar Pode inverter Pode mexer Nas prioridades Porque eu quero Oração de fé Eu quero orar Eu quero orar junto Entrega Entrega a chave Você Senhor Jesus Senhor Jesus Aqui estão Os teus filhinhos Amados Por quem O Senhor Morreu na cruz Do calvário Por quem O Senhor Ressuscitou Dentre os mortos Nesta hora Eu quero te pedir Abre as janelas Dos céus E começa E começa a derramar Poderosamente O teu Espírito Santo Que eles Nunca mais Estejam Sozinhos Mas que o teu Espírito Testifique O coração A alma Ao espírito Deles Você É filho Amado Do Deus Vivo E quando Isso Pareceu Uma loucura Porque eles Continuam Pecadores O Senhor Possa dizer Estou trabalhando Na tua vida Vou transformar Você E vou colocar Aspectos Do meu amor Da minha graça Da minha grandeza Na vida De você Cada dia Senhor Jesus Faz isso agora Começa essa obra E se há Alguma Algema Que Satanás Colocou Ao redor Na vida Alguma Batalha Intensa Algum Vício Enraigado Que nessa hora Pelo poder Do teu nome Haja Libertação Transformação E benção E que Senhor Como herdeiros Desse teu Reino Eterno A alegria Da salvação Esteja Nos nossos Corações Fica Com os teus Filhos É o que Oramos Em nome De Jesus Amém E amém Fica de pé Dá a mão Para quem está Perto de você Agora Tá Se você Viu alguém Orar Do seu lado Convida Para tua Célula Convida Para ser um Parceiro De oração Dessa pessoa Nos ajuda A acompanhar Essa vida E hoje A noite Eu vou Estar falando Sobre As chuvas Da primavera Quando a gente Pede a Deus As chuvas Da primavera No meio Das batalhas Da vida Você não pode perder Vai ser uma Benção Saber Que Deus Quer derramar Chuva De primavera Que faz florescer Tudo de novo Na nossa vida Cante e adore É o Senhor Somente Deus Criou o mundo E o que dele há Você que pode respirar Existe pra mostrar A glória do Senhor Deus Somente Deus Os seus desígnios Pode revelar Os seus mistérios Que jamais Um dia conheceu Pois Deus Somente é Deus 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 Somente Deus Domino ao todo O universo Que a voz da criação Se erra para dar O amor Somente é Deus Deus Somente Deus Eternamente Em nós A te espiar A alegria A te adorar O desejo De exaltar A Deus Somente a Deus Deus Somente Deus Somente Deus Domino ao todo O universo Que a voz da criação Se erra para dar Louvor Louvor Somente a Deus Louvor Somente Deus Somente Deus Domino ao todo O universo É Deus É Deus É Deus E a voz da criação Se erra para dar Louvor Somente a Deus Louvor Solente a Deus Aleluia, aleluia, aleluia Pai querido, que a graça do Senhor Que a consolação do Espírito Santo do Senhor Esteja sobre o teu povo E assim sejamos conduzidos em paz Com a boa mão do Senhor nos levando Em nome de Jesus É que agradecemos Pai, amém Senhor, amém Não sai daqui sem, querido Sem dar um abraço em alguém E desejar essa graça de Deus Para a vida de alguém E à noite, às 19h Estaremos juntos aqui Celebrando ao Senhor